Mara Telles foi uma participante do BBB18, que ganhou destaque por sua personalidade forte e por sua participação marcante dentro da casa. Aqui está um perfil sobre ela, perfil de Mara Telles Mara, é natural de governador Valadares, Minas Gerais, e entrou no BBB18 com uma presença imponente e uma energia contagiante. Ela trouxe consigo não apenas sua determinação em vencer o jogo, mas também sua autenticidade e capacidade de se comunicar de forma direta com os colegas de confinamento participação no programa dentro da casa do BBB Brasil, Mara se destacou por sua personalidade vibrante e por sua habilidade em se posicionar estrategicamente no jogo. Ela foi vista como uma jogadora competitiva, buscando alianças e se adaptando às dinâmicas do programa conforme a evolução do jogo. E aí E aí E aí E aí